Tcham, tcham, tcham Tcham, tcham Ó o gigantão, o gigantão, o gigantão Agora tá ele Agora tá ele, vai Agora tá ele Ela que faz igual a um Ainda Música 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 O braço é uma vacina, eu sou pesado. Você é maior. E eu tenho um braço de carinho. Você tem um pai, viu? Carinho, tá aqui no de casa. E o braço, uma vacina. Uma vacina? Você pode ter uma vacina. Posso sair? A galera. Posso sair? Deixa eu ir. Olha, você que gosta aí. Olha, a lama também. Deixa o menino. Olha a balada. Lá do dinossauro. Olha a balada aí. Oi, oi, oi. Oi, oi. Endoidou. Vai chegar aqui, ó. Com estralozinho. Vai. Vai, força, tia. Com força, com força. Time, joga ali, ó. Na areia não. Tem que ser aqui, ó. Forte, vai. Forte, forte. Eita, a mãozinha dela. Vai, time. Vai, time. Joga, joga. Aqui, irmão, baixa. Olha o meu. Olha o meu. Aê. Vai, meu sapato. Vai. Oi, gente. Está começando mais um vídeo aqui no meu canal. E dá aqui com a calça. Quem me segue no Instagram sabe. Não. Não tem que ver com a calça, não. É surpresa. Ai, meu Deus do céu. Eu já ri tanto, gente. Ele quer essa calça. Eu vou fazer naquelas calças antigamente, sabe? É... É... Eu nem gravei mais pra vocês, gente. Primeiro vlog, assim, né? Depois que eu cheguei. Porque depois que eu cheguei, fui da faxina na casa. Fui fazer tanta coisa, gente. Fui resolver umas coisas. Tive trabalho, divulgação. Então, não parei um minuto. E aí, eu estou começando o vlog aqui pra vocês. Vou aproveitar e gravar aqui o que eu comprei hoje, né? A gente comprou um negocinho. E é isso. Eu espero que vocês gostem do vídeo. Acabei de chegar lá de Maísa. Vocês viram aí, né? É... Cheguei de lá. Fui pra lá que eu fui buscar a sapatilha de Itaemi. Que amanhã a Itaemi tem a festinha. É a apresentação. É a Elivan Bastri. E é isso. Então, bora lá começar o vídeo. Deixa o like. Me siga lá no Instagram, gente. A saga da calça. Cadê? Ele fugiu, foi? Dago? Vem aqui. Eu tirei o ferrinho e a liga. Porque caiu um daqui. Isso aqui meu tá tudo machucado, gente. Aí eu tirei. E marquei a manutenção. Mas é isso. Bora lá começar o vídeo. Tá tudo bagunçado as coisas que a gente comprou hoje. É isso. É o que eu disse a você. Mas não... Mas não... Não coloca agora não. Porque esse look aqui é especial. Ah, é? É especial. Ah, aí não é pro povo ver. É, agora não. Só quando a gente for sair. Ah, tá. Desculpa. É o que eu disse. É, minha filha. Eu sei... Eu sei do estilo. Eu sei da moda. Eu que inventei a moda. E foi. Foi sim. Desculpa. É, até que tava bonitinha mesmo. Depois que botou no corpo. Mas ela tava muito feia, gente. Vira esse de lado. Olha o estilo. Olha o estilo. É, foi estiloso mesmo. Olha o estilo. Diferente. Ninguém tem. Tá bom assim, ó. Tem o que é diferente. Pra quando chegar lá na festa, todo mundo com a roupa igual. Aqui, ó. É um feio que ficou bonito. Enfim, gente. Até que ficou bonitinho mesmo. Mas assim que ele comprou, eu achei feio. No corpo fica bonito. Aí ele comprou essa bermuda pra ele também. Deixa eu ver a bermuda que eu não tinha visto. Ai, bonita. Mostra aí as camisas. Ó, gente. A camisa. Ele comprou essa bermuda aqui. Bonitinha. Bonitinha. Bonitinha não. Cop de mim. Ai, ai. Aí comprou essa camisa. Quem vai usar sou eu. Que eu amei ela, gente. Eu vou usar todo o estilo. Ela é linda, 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 linda. Perfeita. E a outra também. Mostra a outra. Que eu comprei. Que eu comprei, não. Eu que escolhi. Essa aí, ó. Ó, eu que escolhi. Olha que top. Muito top. Muito linda. O vendedor me garantiu. Fala a boca. O que foi eu que escolhi? Que só quem tem essa marca é a loja dele. Então, São José Monte Alegre. Alegre região não é pra tá com a camisa igual a minha, não é isso? Muita, coitada. Essa é exclusiva, é? Ele disse que era. Ah, tá. Desculpa. Tá bom. Muda. Próximo. E agora aqui é top. Essa aí é bonita também, mas é um azul meio bufem. Até porque não é pela foto bonita. Polo bola careca. Ó, ele é um azul meio bufem, tá vendo, gente? Não. Ele é um azul escuro. Mas, assim, ele é bonito, assim. De longe, assim, no corpo deve ser bonito. E é isso. Esse boné dele que tá rasgado, que ele tem há 10 anos. Esse aqui é novo. Comprei não faz nem... Sei mesmo. Tá na garantia ainda. Esse boné, gente. Quando ele comprou, desce dado esse boné. Você comprou, sim. É rasgado. Enfim. Aí ele comprou essa calça pra ele. Essa me mandou essas coisas pra ele. Eu comprei essa bolsinha pra mim. Ó, gente, que fofinha. Que bonitinha. Ela tem um bichinho de se pendurar também. Comprei esse negócio de amacetar alho. Tô mostrando tudo misturado, né? Pera aí. Comprar o de dentro de casa. Aí comprei essa colher aqui, ó. Pra me lascar na cabeça de um. Né? Colher de pau. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. O que, menina? Aí. Amassar o alho. Amassar. Tá, isso aqui eu vou amassar na sua cara. Se você ficar me corrigindo. Isso aqui é pra amassar o alho, ó. Isso aqui minha mãe tinha um. Minha avó tinha um. Agora a mulher tem um. Minha bisavó tinha um. E agora? E agora a doida tem um. Eu lascar isso aqui e você. Quem é que tem um, Dago? É Tamires agora. Quem é Tamires, Dago? É Tamires. Quem é Tamires, Dago? Tamires linda. Quem é Tamires linda? Eu vou estar ali forte? É você. Eu sou o que, sua? É o amorzinho. Idiota. Uma liga que não poderia faltar. A liga que ele comprou essa liga aqui. Pra quê? Não sei. Isso aqui é quando eu tô fazendo... É o trabalho dele. No reboque, aí eu amarro o ferro. As coisas, né? Que ele trabalha com reboque. Aí, ó. Isso aqui de amassar a alho eu comprei. Comprei do pequeno. Ó. Mas ele cabe bastante. Comprei essa colher de pau, que é daqui de casa. Esse bonito fez favor de sumir. Aí, de dentro de casa foi só isso aqui mesmo. Aí, as fotos chegou, ó. Do dia das mães. Ó, gente. Que coisa linda. Aqui. Aí, aqui. E aqui. Tem mais de Itaeme. Porque é de Van Bast. Gente, foi uma correria. Eu coloquei aqui no canal também. Céus Minas, lá no banheiro. Aí, só deu tempo tirar de Itaeme. Que foi uma fotógrafa. Tinha dois fotógrafos. Aí, tirei com ele. E essa aqui eu corri chamar ele. Aí, eu consegui tirar. Com ele também. Isso aqui foi lá na sala de Itaeme. As fotos da escola. É... Sim, aí pra Itaeme eu comprei esse conjuntinho, gente. Olha que bonitinho. Achei tão bonitinho esse conjuntinho da Barbie. E foi bem baratinho. Foi 20 reais só. Olha. Pra ela usar assim. Que ela é toda... Toda gosta de rosinha. De usar com... Com... Ela gosta de usar com pulseira. Essas coisas, né? Aí, eu comprei essa aqui também pra ela. Olha que fofinha a pulseirinha. Pra ela. É... A gente comprou esse tralinho. Vocês viram aí? Os meninos ficaram lá. A gente comprou logo uma caixa. Aí, eles já brincaram só. Aí, pra Van Bast, amanhã a gente vai ter a festinha da escola. Não vou gravar aqui pro canal, tá? Talvez eu gravo alguma coisa. Mas eu vou gravar lá no meu Instagram. Vou tá gravando lá no Instagram tudo. Que eu já gravei ano passado. E também da Direitos Autorais. Então, vou tá gravando no Instagram. Aí, pra Van Bast pediu chapéu de palha. Pediu, ó. A gente pegou, comprou esse. E pediu uma camisa xadrez e calça jeans. Calça jeans ele já tem. Aí, vai ser essa camisa aqui. A gente achou. Chapéu de palha. Prata M. Minha filha da chorona. Prata M. A gente não. A escola mandou fazer o vestido. Prata M, gente. Foi esse vestido aqui que a escola mandou fazer. Essa cor, assim, parece do Brasil, né? Mas é porque é domingo, né? A mãe estava dizendo. Aí, eles mandaram fazer. Olha que fofura, gente. Ficou tão lindo nela. A gente foi buscar hoje a costureira. Todas as crianças da sala é igual. Os vestidos é todos iguais. Tá? Ó. Aí, tem esse laço atrás. Gente, ele é lindo porque tem o túnel por baixo, ó. E ele é bem rodadinho. Isso é os meninos do banheiro. Ele é bem rodadinho. Aí, a sala dela completa é esse vestido aqui. A gente pagou. Ele foi em 120. A gente paga e quem admira faz tudo. Que a costureira tudo é a diretora, né? Aí, no caso, a gente só vai pagar. Aí, a gente vai lá pra... Não, ela mediu na escola e depois a gente foi medir agora pra fechar. Aí, fechou, ó. Colocou o laço e a gente já cortou. Ah, é fofinho. Eu amei, gente. Amei. A de time é isso, a apresentação. Tem um laço também dela. Eu não mostrei pra vocês. Mas foi isso, gente. Sim, tem minhas roupas, né? Minhas roupas, ó. Tá aparecendo bem? Tá, né? Tá. Eu comprei esse... Como é o nome disso aqui? Cropped? Cropped. Eu comprei... Me ajuda? Gravador, gravação. Câmera, bem? Me ajuda? Eu não sei, não. Não me disse, não. Eu comprei esse cropped aqui, ó. Ele foi... 69, e a vez já foi 59. Pra mim, isso aí é um sutiã. Para, Dago. É um cropped, ó. É não. Bonitinho. Aí, comprei esse cropped. Comprei short jeans. Comprei esse aqui. Esse short jeans foi... 60. Pra gente, ele é lindinho. Eu tô tão desmotivada que eu tô tão magra, sabe? Aí, eu comprei assim, mas não tô gostando mais de usar jeans. Esse aqui também. Esse aqui foi 75. Fala no Casarão, esse? Eu não sei, não. Esse foi? Esse foi no Casarão. Não lembro, não. Porque eu fiquei sentado lá, esperando mais de uma hora. Foi, acho que foi esse. Não sei qual foi no Casarão. Não, esse foi no Casarão. E esse foi em outro lugar. Não lembro. Acho que é 75. Esse foi 80 e pouco. Não lembro. Aí, comprei esse outro short jeans. Esse aqui. Tem aqui o preço? 75. Esse aqui. Comprei esse aqui. Esse aqui que é bem simplesinho, gente. Pra usar assim no dia a dia. Foi 25 reais. Bem simplesinho. Achei bom o preço dele. E esse aqui, gente. Que é muito lindo. Ele é couro sintético, hein? Isso. Couro sintético. Como diz dado. E ele foi 90 reais. Olha que lindo. Perfeito. Aí foi esse. Agora tem que comprar a bolsa pra mim, né? Eu saí de casa pra comprar nada. Eu comprei tudo isso. Né? Não é expor pra cabeça, não. Ele tá resistente, não. Pois é. Pois é? Isso. Eu tô feia? Tá nada. Ah, não. Tá linda. Parecendo o Frankenstein. Aí, gente. Foi isso. Porque a gente comprou. A gente fez uma mini comprinha, né? E amanhã é a festinha, gente. Ficou muito ansiosa. Eu tenho uma blusa que eu usei. Eu acho que eu vou usar essa aqui amanhã com a calça. Essa aqui. Eu tenho a festinha do São João na escola deles. Ou eu vou estar usando a minha outra xadrez que eu tenho no ano passado. Que eu só usei uma vez. Que eu nem lembrava dela, né? Aí, foi isso. Mandei fazer esse laço. Eu acabei de guardar o vestido. Esqueci. Mas vocês vão ver aí. Eu mandei fazer esse laço aqui. Esse conjunto. Tá vendo? Do jeitinho do vestido. Olha que fofinho. Aí eu vou fazer dois tatuá nela e vou colocar assim ele. Vai ficar muito fofa. Mãe. Gente, é outro dia. Estamos de saída. Era pra sair de 4h30. Estamos saindo de 4h37. A gente tá saindo agora. Eu não mostrei o look das crianças pra vocês. Porque eu tava gravando pro meu Instagram e o Instagram deles. Então já corre e segue a gente, viu? Mas já já eu gravo um pouquinho pra vocês, tá? Olha, gente. Meu caipira ali, olha. Ai, me dormiu, gente. A roupinha dela. Depois eu mostro pra vocês. Ela pegou no sono, dormiu e no avan. E aí, tá ansiosa? Não. Ó, chegamos. A gente tá saindo ao carro, é. Aí vamos colocar as pulseiras, ó. Cada um tem que colocar a minha de Itaíno, de Van Basten e de Dago. Aí, chegamos. Vamos com a pulseira. Olha. Uau. Vai. Já vê que a gente chegou logo. Ele tá indo pra estacionar. Já vem um monte de par lá atrás, ó. Aonde que todo mundo tá indo pra ali? Pegamos, gente. Olha quem acordou. Bora botar o look, pessoal. E tá, Vavá? Ó, gente, o look dela. Mostra aqui, pessoal. Como é que você vai fazer aí com a peneira? Outro lado, assim, ó. Né? Olha, 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 olha. Bora, segura aqui. Vamos lá, vamos lá. Ó, gente. Fecha o olho pra mamãe mostrar a sua maquiagem que mamãe fez. Ó, aqui a maquiagem dela. Botei uns brilhos. Botei fazer esse laço pra combinar com a roupa. Bora. E a gente comprou esse aqui que a professora pediu. Aí, vamos baixo. Olha aqui, mamãe. Ó, o bigode dele. Desse mocho. O chapéu. Bora. Aí, o dele. Mostra aqui a calça. Ó, a calça é com as bandeirinhas. Partiu? Ó, a apresentação. Ensaio, ensaio, ensaio na escola. E é isso. Bora, mamãe. Chegamos. Olha, gente. Ainda bem que chegamos logo, viu? Vamos lá, lá pra frente. Vai, mamãe. Vai, mamãe. Vem, mamãe. Paramos aqui pra lanchar, gente. Foi sacrifício depois, viu? Mambacho foi quase o último a apresentar, que eles trocaram. Tá aí me chorando, porque tava com fome, né? Horário de janta, não jantou. Comeu lá ainda, mas comeu pouquinho, não jantou bem. Aí ficou chorando, aí é a janta dela. Sorvete, mas a gente pediu aqui batatinha. Pediu umas coisas pra comer, a janta de água, açaí. Mas vai comer o que, Dago, ainda? Churrasco. Ele ainda vai comer churrasco. Vamos achar que vai comer o que, Mambacho? Chuba, chuba. Chuba, chuba. Milk shake de morango. E o que mais? Ah, tu não pediu o bauru, não, Fê? Milk shake de morango. Só o milk shake? Ah, com a batatinha, né? Tu não quer bauru, não? Não. Bauru, não. Não? E é isso, gente. Aí, ó. A outra limpando. Vocês não sabem o show que essa bênção aqui deu. É porque a bichinha tava com fome, né, mãe? Mãe. Tava com fome, mãe. Vai pra mãe. Chuba, chuba. Chupa, chuba. Ela fala chupa, chupa. É a juba, gente. Jujuba. É, a jujuba. Você tá comendo o que, mãe? Você tá comendo o que, mãe? Chuba, chuba. Chuba, chuba. E é isso. Aí, eu pedi o mauro pra mim. Pedi também o milk shake, batatinha. Meu marido pediu o suco. Isso aqui é o que? Gente, passando só pra encerrar o vídeo. Acabei de lavar meu cabelo. E eu tava editando o vídeo. E aí, eu vi que não tinha encerrado. Fecha das Crianças foi sexta-feira. Hoje é quarta-feira. Eu vou postar esse vídeo hoje pra vocês. Eu não gravei mais porque eu tava gravando outro vídeo. A gente foi no shopping, fez compras. Eu gravei pra vocês, tá? Eu vou editar e vou postar. Porque senão esse vídeo ia ficar enorme. Mas, enfim. Por isso que eu não finalizei, tá? Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.